Carlos, eu quero dar de presente para vocês essas peças aqui, que é uma fruteira, viu, Alexandre? Que é um presente da Só Cristal. Só Cristal é uma loja de fábrica da Brasil Lustres, que é um dos grandes fabricantes de lustres que nós temos no Brasil. Eles estão completando esse ano 60 anos, e a gente está assim. Eles estão aqui com a gente no programa, em parceria, e a gente está presenteando todos os arquitetos com peças lindíssimas, cada programa é uma peça diferente, e vocês estão convocados para visitar o espaço deles, a loja deles, na Rua da Consolação, que é onde fica a Só Cristal. Está aí o presente, está dado? Obrigado, obrigado. E quem quiser conhecer as peças mais de perto, é só ir na Consolação, ou então entrar no site deles, que é www.socristal.com ou www.brasilustres.com.br. Aí vocês vão resolver aqueles lustres maravilhosos, cada luz mais linda do que a outra. Só Cristal, uma nova luz no mundo clássico dos cristais. A Só Cristal é fruto de seis décadas de pura vocação e talento. Consolidada pelo tempo e referência nacional na fabricação de lustres de cristal, a Brasilustre cede aos apelos do mercado e inaugura sua loja de fábrica. O principal objetivo que deu forma a Só Cristal é estar junto ao público consumidor e aos profissionais que se dedicam ao design de interiores, oferecendo além da fidelidade aos clássicos da iluminação, o atendimento de projetos especiais. Uma variedade incalculável de combinações de materiais e acabamentos estará disponível aos amantes da boa e charmosa decoração, trazendo para os padrões contemporâneos dos espaços a chance de iluminar os ambientes com requinte e originalidade. O endereço é no Pulsante Centro Histórico da Iluminação, na cidade de São Paulo, Rua da Consolação 2274. Faça uma visita. Você ainda não viu tudo que a arte clássica de iluminar pode oferecer. A Só Cristal é a sua chance.